É um prazer participar na feira da BIT 2014. Adoro lugares bem cheios. Como que surgiu o Robotel? O Robotel, ele é o garoto propaganda de uma das empresas incubadas do Tecnocinos, a Icetel. Ele foi desenvolvido por um menino que é funcionário da Robotel, no sentido de divulgar o trabalho que eles fazem e principalmente os sistemas. Eles trabalham com sistemas de gestão, por exemplo, para supermercados. Então, o próprio robô, ele tem como simular uma gestão que vai emitir um bilhetinho ali, você coloca algumas informações e ele vai te fornecer isso, ou ele tem como interagir com o público e ainda, se ele estivesse integrado, por exemplo, com o sistema da feira, ele teria como ler os nossos códigos de barra e aí ele diria, apresada Sandra, prazer em conhecê-la, ele já diria o próprio nome. Como ele não está integrado, se a gente passar o código de barras ali, ele vai dizer que ele ainda não nos conhece. Mas ele é um garoto propaganda dessa empresa que foi desenvolvido por um funcionário, que é um funcionário prodígio, e ele tem sido utilizado, então, assim, nesses locais públicos. Onde que ele está sendo utilizado? Já tem supermercado testando? Você diz que tem varejo, existe essa possibilidade? Ele não está sendo utilizado dentro dos supermercados, ele está sendo utilizado no showroom do Tecnocinos, que é onde a gente faz a demonstração dos produtos das nossas empresas e nas feiras onde esta empresa participa. Qual é a perspectiva? Vocês acreditam que esse produto, que esse robotel pode vir a ser um produto comercial no mercado? Esta não é a intenção da empresa. Todo mundo faz essa pergunta pra eles e eles dizem que não, que a intenção não é comercializar o robô, e sim continuar desenvolvendo os sistemas que eles desenvolvem, que esse é o foco da empresa. O robotel é somente o garoto propaganda. Nesse modelo de desenvolvimento de sistemas, a gente percebe que as multinacionais têm uma grande presença no Brasil nessa parte do sistema de gestão de varejo, por exemplo, que é um pouco a área onde a gente tem aqui o robotel. Qual é o espaço que sobra pra uma empresa nacional? Uma empresa nacional que conhece a realidade local, muitas vezes tem uma inserção maior em supermercados menores ou mesmo redes regionais. Então esta é a vantagem que uma empresa local leva em cima de grandes empresas. Essas grandes empresas têm sistemas prontos, muitas vezes difíceis de adaptar à nossa realidade. Nós temos leis que mudam a todo momento, nós temos impostos, tributos muito diferentes de outros. Então quando uma multinacional entra em nosso país, ela muitas vezes leva muito tempo até pra entender isso e pra modificar o seu sistema. A empresa daqui, quando ela já desenvolve o sistema, ela já vem com toda essa bagagem, ela já sabe de todas essas necessidades. Então pra ela é mais fácil entender o cliente. Quero ser seu amiguinho. O robotel é uma iniciativa de um garoto prodígio que trabalha numa empresa incubada dentro da Unicinos. E aí me vem à cabeça que o Brasil está muito voltado pra achar oportunidades no Vale do Silício. O Brasil tem condições de ter garotos prodígios? Tem. O Brasil tem condições e o Brasil tem garotos prodígios. Hoje o talento brasileiro é muito reconhecido e a gente vem desenvolvendo produtos e vem desenvolvendo empresas de alto potencial. O que a gente tem que fazer não é copiar o Vale do Silício, mas usar o Vale do Silício como benchmarking pro nosso próprio modelo. E isso é o que a gente tem feito no Tecnocinos em parceria com a Unicinos, com a Universidade. A gente tem um programa chamado Talentos Tecnocinos, onde a gente leva jovens da Universidade e jovens de escolas de um entorno de 50 quilômetros do raio pra conhecer o Tecnocinos e conhecer as empresas do parque e saber que oportunidades de carreira eles têm pra se desenvolver como engenheiros, como cientistas da computação, como designers, etc. Esse é um programa muito importante, então chamado Talentos Tecnocinos, e que tem, desde 2011, que foi o lançamento dele, já passaram mais de 5 mil jovens pelo parque tecnológico. O Brasil tá falando muito agora, nesse momento, das startups, se fala muito em inovação tecnológica, mas a gente sabe que inovar no Brasil não é tão fácil. Há várias dificuldades e uma delas é a própria falta de mão de obra qualificada. Como é que vocês na Unicinos trabalham isso? E até é bom falar, porque é uma visão que sai um pouco do eixo Rio-São Paulo, que é onde acabam se concentrando, e é onde, por exemplo, foi onde o governo mais investiu no projeto, no Startup Brasil. Como é que vocês colocam isso com o olhar de quem está mais distante desse centro, onde tem mais dinheiro? Então, esse programa que eu estava falando, o programa Talentos, ele é um programa que tem quatro projetos voltados para a atração de pessoas para dentro do parque, com o principal objetivo de ter pessoas trabalhando nas empresas do parque e também fomentar o empreendedorismo de inovação. Esse projeto que eu estava falando, que é o projeto Escolas, onde nós levamos jovens formandos das escolas técnicas, eles passam um turno com a gente, vem um empreendedor de uma grande empresa, um empreendedor de uma Startup, e apresentam para esses jovens o que é ser um talento Tecnocinos. Depois disso, o grupo se divide em dois, eles visitam, uma parte visita a grande empresa e a outra parte visita a pequena empresa. E a Unicinos vem na sequência e apresenta a oportunidade de desenvolvimento de carreira. Esse é o principal projeto que nós temos hoje. Também temos um projeto em parceria com o governo federal, que é o Pronatec, formação de mão de obra, onde agora em março nós formamos 40 jovens em design web e estamos com duas turmas de 20, por consequência, mais 40 jovens em formação até o final do ano. Então estaremos colocando 80 jovens no mercado para atender essa demanda que realmente falta de mão de obra para as empresas. Dessa forma, a gente entende que a gente está suprindo, ou pelo menos auxiliando a suprir essa carência das empresas. E também temos um projeto junto com a universidade chamado Eixo de Empreendedorismo, onde as formações de cunho técnico, tecnológico da universidade, como as engenharias e as áreas de tecnologia, elas passam três semestres indo ao Tecnocinos, tendo seminários, contatos com as empresas, com mecanismos de inovação, para terem conhecimento e começar a pensar cada vez mais em terem o seu próprio negócio ou fazer o intraempreendedorismo dentro das próprias organizações. Vocês têm empresas incubadas? Ser startup não é fácil. Qual é o recado que vocês passam para essas pessoas, para esses jovens que estão lá dentro, que querem fazer seus negócios, mas que estão enfrentando dificuldade? Como é que vocês tratam isso com eles? É legal essa pergunta, porque é importante também, a gente diferencia startup de pequena empresa ou de microempresa. A gente parte do pressuposto que a startup é quando está no estágio da ideia e da validação da ideia junto ao mercado, porque normalmente o jovem que está desenvolvendo uma startup não tem nem capital, ele tem o conhecimento e ele consegue muitas vezes identificar uma oportunidade. O que a gente sugere? Desenvolva os seus modelos de negócio, vão para o mercado testar essas hipóteses, porque isso pode pivotar muito rápido e uma ideia muitas vezes pode ter uma pequena alteração e já gerar um novo modelo de negócio. Então, testem, não tenham medo de testar. Tendo desenvolvido o modelo e testado e prototipado um primeiro produto, uma primeira solução, procurem a incubadora, procurem um lugar onde, a partir do que já tenha colocado no mercado essa ideia, a gente vai conseguir desenvolver novas competências gerenciais que muitas vezes faltam para o desenvolvimento do negócio.